Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, Cryptoortil, para gravar essas palavras de recuperação no aço, CryptoBR para comprar o seu trezor One, T, CQX e outros dispositivos de segurança e Bitcoin Tris, para você comprar Bitcoins a partir de R$25,00. Bom, vamos lá, 50 bilhões de motivos para investir em Bitcoin. Chupinhei esse título, tá? Da matéria escrita, muito bem escrita pela Rafaela Romano. Eu vou deixar essa reportagem aqui na descrição, tá? Eu conheço ela, muito gente boa e também entende bastante de criptomoedas. Eu vou pegar uma parte do texto e eu vou explicar, né, qual que são esses 50 bilhões de motivos, por que desse título, né? Vou cotar o que ela falou aqui, tá? No mundo de remessas urgentes, 50 bilhões das economias dilapidadas por impressões trilionárias e da digitalização de economias, a concepção do Bitcoin como um ouro digital pode impulsionar o mercado. O que aconteceu? Teve uma notícia que foi no domingo, né, estava ontem, antes de ontem, aliás, estava um zoom, 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 por que? Uma família, tá, pegou e enviou 50 bilhões de reais de uma família de São Paulo para o exterior e pagou 2 bilhões de impostos através do ITCMD, né, que é Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, acho que é isso. Pela ordem, levantaram inúmeras questões sobre a economia brasileira, né, por que? Porque a remessa milionária, né, aliás, bilionária, será que poderia ser evitado, né, essa taxa aí, se tivesse enviado em Bitcoin? Ou será que, né, o mercado ia absorver também? Muita gente não sabe, né, mas eu acho que, acha que se tentar taxar os ricos, não, vai acontecer igual que está acontecendo na Argentina. Pega, né, os ricos vão para onde quiser. Cara, milionário, vai para qualquer lugar do mundo, ele vaza daqui. Mas aqui, ó, tem uma matéria também que é do Brasil Jornal. O que eles falaram? Os caras mais ricos do Brasil não moram no Brasil. Quando você pega essas listas de bilionário, a maioria tem domicílio fora. Então, o que acontece? Cara, para ficar no Brasil e se você for milionário, para quê? Correr risco, né, a legislação muda toda hora, é uma insegurança jurídica monstruosa. Essa, não falando desse caso, mas isso aí é um exemplo como, né, dinheiro saindo aqui do Brasil, claro, pagou os impostos. Mas, seria evitado, será, com o Bitcoin? Será que o Bitcoin ia absorver esses 50 milhões? De reais, 50 bilhões? Bom, o mercado não é tão grande assim. Só do Bitcoin, vamos lá, quando eu estou fazendo esse vídeo, o mercado é de 217 bilhões de dólares. Quanto que daria isso aqui... 217 bilhões de dólares daria... 217... 1 trilhão e... Isso, 1 trilhão e 215 milhões. Isso seria, né, o total do market cap em reais do Bitcoin. Então, 50 bilhões podia ser, né, acomodados aí, mas o preço ia fazer explodir. Claro, não estou falando nesse caso aqui, de você pegar uma quantia dessa e transformar em Bitcoin, porque agora, né, é só se fazer compras, né, vultuosas, igual as empresas estão fazendo, né, comprando milhões e milhões, mas bilhões é muito, é muita coisa. Mas, para você ter uma ideia, como o Bitcoin é um peixe pequeno, só uma família mandou 50 bilhões para fora. E nós estamos no mercado de 1 trilhão. Cara, é muita coisa. Nós temos muito para crescer. Então, a capitalização ainda está pequena do mercado, porém, cara, chegar perto do ouro, ou mesmo, né, das moedas fiduciárias nem tanto, porque é impressão ilimitada. Mas, cara, é incrível. A gente olha por esse lado, você vê que o Bitcoin está começando. Cara, como assim movimentar 50 bilhões, pagar 2 bilhões de taxa? Só loucura, né? Claro, né, tem a flutuação do câmbio e tal, mas, enfim, no caso, né, tiraram o dinheiro do Brasil para enviar para fora, óbvio, né? Claro, em quantias menores, né? Pode ser enviado, claro, 50 bilhões, pode ser enviado também pagando uma taxa, sei lá, de 5, 10 dólares para o Bitcoin, uma taxa alta ainda, mas não sei se a gente ainda vai ver isso, porque é um valor bem expressivo. Como eu falei para vocês aí, cara, chega a ser impressionante, né? Como que as pessoas têm tanta grana assim e ainda não estão nesse mercado, né? ainda estão real e esfarelando. Nesse caso aí ele está tirando, né, do Brasil. No caso, quantos que seria esses 50 bilhões? 8 bilhões de dólares. Cara, mesmo assim, cara, 1 bilhão são 1.000 milhões. Vou deixar essa reportagem, mas tem uma parte bem legal que eu vou falar aqui para vocês, que é a narrativa do Bitcoin. O que é o Bitcoin, para que serve e o que deve se tornar? Bom, a narrativa criada em cima do Bitcoin virou uma coisa, né, totalmente diferente. Agora nós somos o ouro digital. A gente saiu, né, de moeda para reserva de valor. Tanto que ele está quebrando, né, recorde de valor aí, está chegando, hoje, agora que estou fazendo o vídeo, 66 mil reais. Mas o seguinte, tem 7 narrativas do Bitcoin e cada uma evidencia um cenário específico. Nick Carter selecionou 7 narrativas-chave sobre o Bitcoin e o que ele deve se tornar. Ele é cofundador da CoinMetrics, está nessa reportagem que está na descrição do vídeo. Eu não falei quase nada da reportagem, mas essa parte aqui é interessante. 1. Prova de conceito dinheiro digital. Então, prova de conceito, cara, funcionando, não pode ser duplicado. Então, isso aí está ok. Rede de pagamento P2P barata. Por incrível que pareça, é barato. Se você colocar uma taxa baixa, eu envio a 10, 10, 15 centavos. Toda vez que eu vou enviar, quando eu faço pagamentos assim, para pessoas próximas que não tem problema em esperar. Então, é relativamente barato. Se você for mandar um valor alto, mesmo pagando uma taxa alta, se você for mandar 10 mil dólares, você pagar 5 dólares de taxa, é muito barato. Tá? Ouro digital resistente à censura. Sim. Ele é uma reserva de valor resistente à censura. Ninguém pode censurar o Bitcoin. Já tentaram bloquear Estados Unidos, China, Venezuela, tudo. Todo mundo tentou e ninguém conseguiu. Quarto, moeda Darknet, privada e anônima. Tá? Essa parte aí, nem tanto, né? Mas com as atualizações que vão ter no protocolo, né? Que são a assinatura Xenor e Taproof, vai dificultar mais, né? Para ser rastreado. Mas não é anônima ainda, né? E também não é privado. Mas tomando as devidas precauções, as seguranças, dá para você ter um certo tipo de privacidade com o Bitcoin, sim. Moeda reserva para a indústria de criptomoedas. Tudo é pareado no Bitcoin. Qualquer coisa, qualquer moeda que você vai comprar, muitas exchanges nem tem a moeda, você tem que mandar daqui para fora, né? No caso das exchanges do Brasil, para poder transformar na moeda que você quer comprar. Ou seja, qualquer par é no par Bitcoin. Sexto, banco de dados programável compartilhado. Então, nada mais é o Bitcoin para quem ainda não entende a blockchain, é um grande banco de dados, né? Compartilhado via P2P, no caso, Peer-to-Peer, descentralizado. Ou seja, várias pessoas no mundo todo espalhado que a gente não sabe quem que é, compartilha esse banco de dados e verifica as transações. Eu já expliquei, só pesquisar por blockchain, eu mostrei até como funciona aqui no canal, ativo financeiro não correlacionado. Então, o Bitcoin já é um ativo financeiro que não está relacionado com os outros ativos. Claro, muita gente vai falar, mas ele segue a bolsa, ele não segue padrão ouro, ele segue não sei o que. Cara, o ouro em 1990 estava 1.700 e poucos dólares, hoje está 1.900. Você tem uma ideia, o Bitcoin subiu quanto aí, não sei quantos mil por cento de ganho. A bolsa também. Claro, entrando mais dinheiro do mercado saindo, isso aí também leva uma alta ou baixa do Bitcoin. Não está 100% correlacionado, mas anda meio junto. Eu tenho uma certa semelhança com isso, com o Bitcoin e com a bolsa e com os mercados. Claro, não é 100%, não é porque a bolsa caiu, o Bitcoin vai cair, não é porque subiu, vai subir. Mas, ele é um ativo que não está relacionado a isso. Ele é a segurança, é um ativo digital programável, no caso, a blockchain dele, compartilhado, descentralizado e com uma forte reserva de valor que as empresas estão adotando cada vez mais. Eu estava vendo um meme, não sei onde que eu vi, tipo, 2017, 2016, as empresas, os investidores institucionais vão chegar. 2017, os investidores institucionais estão chegando. 2019, os investidores institucionais estão chegando. 2020, os investidores institucionais chegaram. 2025, os investidores institucionais compraram todos os Bitcoins. Então, a gente ficava falando que ia chegar, eles estão chegando e estão vendo como é uma boa reserva de valor que não pode ser confiscado, que não pode ser censurado. Então, isso é o futuro, a tecnologia descentralizada. eu acho que o Bitcoin vai liderar esse caminho. Bom, a reportagem vai estar na descrição do vídeo, tem mais informações, eu falei com as minhas palavras, mas é bem interessante, são 50 bilhões de motivos para você investir em Bitcoin, comprar em suas frações, claro, você pode comprar qualquer valor e, lembrando sempre, usar o dinheiro da pinga e não do leite, beleza? Então, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá que sai mais do bastante. Como eu sempre falo, eu sou o de paz,